Olá meu povo! Hoje eu vim gravar pra vocês, olha, no meio desse mar de coisas, de fraldas, um vídeo sobre os recebidos do chá de bebê da Alice. Vocês já devem ter visto mais ou menos como foi o chá. O chá foi uma correria danada e eu não consegui gravar tanto quanto eu gostaria pra vocês, mas deu pra dar conta. Eu espero que vocês tenham achado legal, gostado e achado bonitinho. E enquanto isso tá rolando aí todos os DIYs do chá. Se não tiver ido ao ar antes desse vídeo, vai ao ar. É um chá de fraldas. Na verdade, a intenção era as fraldas mesmo. Então a maioria das coisas que eu ganhei foi fraldas. Então as fraldas eu vou mostrar por alto e vou mostrar mais detalhes assim o que eu ganhei de diferente sem ser as fraldas, tá bom? E os doentes umedecidos, né? Então, simbora! Primeiro, vamos começar o vídeo já agradecendo. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que foi no chá. Eu tinha visto na internet que o ideal para pedir um chá de fraldas eram fraldas tamanho M e G, porque a criança usa pouca P, RN praticamente nada, né? Um ou dois pacotes. A P até usa, mas usa menos. Então, assim, às vezes algumas pessoas não veem um tamanho e dão P. Por exemplo, eu ganhei P, ó. Mas então, ótimo, porque eu não vou precisar comprar. Eu já estava contando com isso. Eu queria realmente ganhar algumas P's, só que eu só botei M e G, porque disseram que usava mais. Então se eu precisasse comprar algum tamanho, era melhor eu comprar que precisasse menos, no caso a P. Algumas pessoas colocaram o nome e eu vou poder falar e agradecer. Algumas não, então vai ficar difícil. Eu sou mãe de primeira viagem, então eu não entendo, né? Então qualquer fralda pra mim, ó, é maravilhoso. Eu pedi Pumper e Turma da Mônica, que eu vi na internet também, vi vários vídeos que eram as melhores. Então foram as duas que eu pedi. A Natalia Sena, que também é youtuber. Beijo, Nath, obrigada pela presença e pela lembrança. Ganhei essa Pumper Super Sec tamanho M, que é de 6 a 9 quilos, mais essa aqui, ó, da Turma da Mônica, que vem fraldas graças. Vem fraldas graças, eu adoro graças. Ah, ó, essa aqui que tá no meu colo M também. Essa daqui, rags, fralda roupinha, que é aquela que é só vestir tamanho M. Foi, fralda foi. Aí agora vamos pra segunda parte, que foram lenços umedecidos. Na verdade, no convite do chá, eu pedi fraldas descartáveis e lenço umedecido ou uma lembrancinha opcional. O importante era a fralda. O resto era opcional se a pessoa quisesse dar, porque tem gente que às vezes quer dar mais alguma coisa. Então a maioria levou o lenço umedecido e que é ótimo, né? E eu amo cheiro de lenço umedecido! Ai que delícia, ó. Esse aqui da Pumper's Fresh Cream. Aí agora vamos mostrar, então, as outras coisinhas sem ser fralda e lenço, que vocês já conhecem. Então vamos embora. Cadê? O vídeo vai ficar gigante, mas vou tentar dar uma resumida, tá? Eu ganhei. Esse aqui não tem nome. Mas tem um vestidinho muito fofo. Olha isso, gente. Muito lindo, coloridinho! Vocês sabem que eu amo coisa colorida. Cadê? Esse aqui da Tuca. Esse aqui eu tenho certeza que tá esse do Tuca, Inês e Gui. Tuca, Inês e Gui. Obrigada, gente. Eu quero agradecer demais a eles também, que eles me ajudaram muito. Filmaram o chat, tiraram foto, me ajudaram a decorar, porque tava tudo atrasado, né? Então muito obrigada, tá? Pode me dar essa mamadeira linda! Olha isso, gente! Eu tô morrendo. Ela é muito fofa! Ela pode segurar aqui, ó. E beleza! Esse negocinho aqui é de pregar coisinha, botar roupinha, né? Pregar, botar assim no guarda-roupa e pregar. São fadinhas muito fofas. E esse cobertor aqui, que é uma delícia cremosa, tá? Olha, são elefantinhos. Não sei se vai dar pra vocês verem a estampa. Ó, e é uma delícia, dá vontade de ficar deitada aqui nesse paninho o tempo todo. Então eu vou botar aqui dentro, assim, já de qualquer jeito, mas que eu já vou lavar. Que é pra poder ela usar já, né? Débora, Débora, Jonatas e Zenilda, que é a mãe da Débora. Grava um vídeo comigo também, que tá gravidinha. Que já vai ganhar bebê logo, logo. Olha que coisa de uma roupa. Olha que coisa de uma roupa. Olha isso. Minha godinha, ainda tem um chapéuzinho. Também a mãe dela fez, olha aqui, mãe dela, bordou o nome da Alice numa toalhinha, gente. Olha isso. Eu acho muito fofo esse negócio bordado. Tem uma bonequinha muito linda. Obrigada, obrigada demais, obrigada pela presença. Esse aqui foi a Estela e o Robério, que não puderam ir, mas vieram, é... Entregaram em dancinha depois. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. É uma calchinha, mamãe, com assim, uma calchinha com lacinho. Com uma blusinha. Ó. E o chapéuzinho. Ih, ih, ih. Serve pra tomar um banhozinho de sol, né? Pra ficar bem à vontade, pegando o solzinho, que criança precisa disso, né? Esse daqui foi da minha amiga Elô. Elô Ribeiro, também tem canal no YouTube. Ela me deu esse vestido, ó, um bórezinho lindo, ó. Que é tipo vestidinho. Tá escrito, é, love. Muito fofo. E esse vestidinho aqui que ela falou que é a cara do... Do meu marido, né? Que é de marinha. É um monte de ânforazinha. Gente, olha que coisa fofa. Ainda tem... Muito lindo. Vamos da minha amiga Márcia, que é esse daqui. É... Vocês conhecem a minha amiga. Ela fez a minha maquiagem no cabelo. Que deixou linda e maravilhosa. Obrigada, amiga. E ela gravava vídeo de maquiagem comigo aqui, bem no comecinho do canal, quando eu morava lá no Rio ainda. E ela mora lá no Rio. Ela veio passar um tempo aqui e, claro, veio com o meu chá. E ela me deu esse livro. Olha que lindo. Mensagem para os anjinhos. Livro de historinha. Gente, quer me agradar? Me dá livro. Eu amo ler já. E eu quero incentivar a Alice a ler bastante. E eu já comprei alguns livrinhos para ela. E eu gosto muito de livro. Eu amo esses livros, assim, interativos. Livro aqueles que abre, que tem pop-up, né? Aquelas coisas assim. Que tem sonzinho. Então, uma coisa que eu amo é livro. E eu espero que a Alice também goste de ler. Esse aqui está maravilhoso. Já vou ler para ela. Esse caderno aqui é o livro do bebê. Foi minha amiga Águila que fez. Ela personalizou a capa. Olha que lindo. Está escrito Alice. Tem as nuvenzinhas, né? Que é o tema das coisas dela. E o chevron. E o amarelo que eu amo, né? Aí tem a historinha, né? De tudo do bebê. Como tudo começou. A árvore. Ó. Toda a historinha que eu vou preencher com certeza. Como... Esse aqui foi a marca que me deu também. Que era da Pérola, da filhinha dela. Mas muita coisa linda. Olha isso. Meu primeiro pretinho básico. Muito fashion. Essa é a minha Alice. Olha isso. O vestido de oncinha. Porque a garota vai ser fashion. Tá? A minha gorducha vai ser linda. Vai andar toda na moda. Ó. Vestidinho verde. Que é a coisa mais fofa e gostosa do mundo. Tem um tecido muito gostoso. Ó. Muito lindo. Esse vestidinho. Que também é lindo. Olha, gente. O bordadinho aqui embaixo. Esse aqui, ó. Que é uma blusinha. E a toquinha de cabelo. Né? Pra pegar um banhozinho de sol. Uma fraldinha bem lordor. Pra apertar muito ela. Então é isso. O vídeo ficou. Deve ter ficado gigantesco, né? Eu vou deixar um post lá no blog. Tudo certinho. Com quantas fraldas eu ganhei. P, M, G. Tudo isso. Pra vocês terem essa informação mais ou menos. Do que que ganha no chá. Quantas pessoas tinham no chá. Pra ter essa noção, assim. De quantas pessoas foram. E o que você vai ganhar mais ou menos. Porque tudo que eu não falo aqui no vídeo. Tem um post complementar lá no blog. Tá ok? Me acompanhe em todas as redes sociais. Quem me acompanha no Instagram. Viu todas as fotos. Todas as coisas. Todos os presentes. É em primeira mão. Então se você não me acompanha. Instagram. Arroba. CuriosaJu. Com H no final. Perdeu. Tá? Tá sabendo desse vídeo muito tempo depois. Então. Corre pra lá. Aproveita. E me segue neste momento. E na fanpage também. CuriosaJu. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque tem muita coisa. Muito conteúdo exclusivo de lá. E que vocês não vão ver aqui. Então. Corre pra seguir. Amiga. Então é isso. Um beijo. Não esqueçam de clicar no gostei. Quem tá chegando no canal através desse vídeo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.